Olá, meu nome é Giovana Dias e hoje eu vou estar apresentando o projeto intitulado Atendimento Interdisciplinar no Teste da Linguinha. Bom, a anquiloglossia é conhecida popularmente como língua presa e ela é uma alteração congênita oral que pode estar sendo identificada desde o nascimento do bebê até a sua fase adulta. É de muita importância que tenha um diagnóstico precoce e um tratamento multidisciplinar que vão reduzir as intercorrências que podem ocorrer, tanto com o bebê como com a família. O objetivo desse trabalho é relatar a experiência do sucesso do itinerário terapêutico de bebês com anquiloglossia. Vai ser através do relato de experiência de dois projetos de extensão, do Departamento de Fonoaudiologia da UFPE e do Departamento de Odontologia da UFPE. Essas crianças vão ser encaminhadas na Unidade de Saúde da Família do seu bairro respeitando as normas da Prefeitura do Recife. Inicialmente, elas vão ser acolhidas na Clínica de Fonoaudiologia da UFPE, onde elas vão ser acolhidas por estudantes e profissionais de Fonoaudiologia e Odontologia. E lá elas vão passar pelo processo de avaliação do teste da Linguinha. E caso tenha alguma alteração, vão ser encaminhadas no mesmo dia para a Clínica de Odontologia também da UFPE. Lá elas vão ser acolhidas pelos profissionais de Odontologia que vão solicitar os exames pré-operatórios e marcar o procedimento de frenectomia para a semana seguinte. O projeto é composto por uma equipe multidisciplinar que vai estar garantindo esse atendimento mais humanizado. É composto de fonoaudiólogos, dentistas, nutricionistas e psicólogos também, que vão estar lá acolhendo essa família para um atendimento mais humanizado. No projeto, ocorrem cerca de 25 a 30 atendimentos diários e acontece duas vezes na semana. Desde o início ao fim, tem o acolhimento dessa família. O bebê passa pela cirurgia no colo da mãe. A mãe e toda a família vai estar tendo lá toda a orientação da psicóloga e também vai ter o fonoaudiólogo para trazer todas as orientações sobre a amamentação logo após o procedimento de cirurgia. Então vai ter um acompanhamento desde o momento que a família chega com a criança lá na Clínica de Fonoaudiologia até o momento que ela sai da cirurgia. Então, esse projeto traz a garantia do itinerário terapêutico, garantindo que essas crianças tenham um atendimento humanizado integrado pelo SUS. Além disso, ele contribui para o aprendizado desses estudantes que fazem parte do projeto de extensão, que vão ser nossos futuros profissionais. Muito obrigada!